Essa é a primeira vez que eu toco uma guitarra Sir, na verdade é a primeira vez que eu encosto em uma. Até então, meu contato mais próximo com essas guitarras tinha sido admirá-las através de uma vitrine, meio sem jeito de pedir pra tocar uma só pela curiosidade. Vitrine da Harmonia Musical, aliás, que quando eu finalmente pedi, não só me deixou experimentar todas, como também me deixou escolher uma pra pegar emprestada pra esse vídeo, então já fica de cara o meu agradecimento a eles. E fazia muito tempo que eu queria poder passar uns dias com uma guitarra dessas. Pra entender um pouco melhor o que elas têm de tão especial, e porque uma boa quantidade de guitarristas que estão muito alta na minha lista de favoritos, as usam ou as usaram bastante. O Scott Henderson, o Wayne Krantz, o Sean Tubbs, o Ricardo Marins. O Matheus Assato, aliás, é um nome que não pode faltar aqui. Não só porque ele é um guitarrista fantástico que usa Sir, mas também porque da geração mais jovem ele é um dos nomes mais reconhecíveis da guitarra no mundo atualmente. E é um reflexo disso o fato dele ter dois modelos signature com a Sir. Uma Strato e uma Tele, sendo que uma delas, e eu creio que é Strato, é o modelo signature mais vendido da Sir. Outro brasileiro que eu preciso mencionar é o André Nieri, que é um baita guitarrista de reputação internacional e que também tem um modelo signature. Outro brasileiro que você está fazendo um livro que não é um guitarrista de reputação internacional. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E eu acabei de checar e faz 12 anos Bom, o tempo passa né Mais uma vez eu achei todos eles impressionantes Todos eles com uma destreza muito acima da média Todos naquela época tocando guitarra Sir Como o nome do vídeo indica E me trazendo a impressão de um revival Desse estilo bem técnico de tocar guitarra Partindo especialmente da Europa O Guthrie Govan, o Tom Quayle, o Rick Graham São ingleses O Martin Miller é alemão E a exceção naquele contexto era o Andy Wood Que é estadunidense A Sir, porém, não é europeia É uma empresa fundada na Califórnia Em 97 por duas pessoas O Steve Smith Não o baterista Steve Smith Outro Steve Smith E pelo John Sir Gente, abrindo parênteses aqui Acabou de me ocorrer Que falar os nomes dessas pessoas Desse jeito Pode parecer um tanto pedante Eu entendo Mas eu dei aula de inglês 20 anos da minha vida E hoje em dia É difícil para eu falar Steve Smith E não me sentir esquisito Então Bom, é isso Fecha parênteses Bom, antes de fundar a própria marca O John Sir havia trabalhado Em parceria com o Rudy Pensa Construindo, dentre outras coisas Aquelas famosas e maravilhosas Guitarras do Mark Knopfler Sob o nome Pensa Sir Em seguida Ele trabalhou em parceria Com o Bob Bradshaw Famoso pela Custom Audio Electronics Pelos hacks E pelas controladoras de efeitos E posteriormente Como Master Builder Na divisão Custom Shop Da Fender O que, bom Faz do currículo dele Bem impressionante Em 2016 Em uma longa entrevista Para a NEM O John Sir comenta Uma das motivações que teve Aparentemente uma das fortes Que teve para deixar a Fender E abrir a própria empresa Como se nota A Sir se dedica Predominantemente A construção de guitarras Em estilo Fender Mas que carregam Tanto em alterações de construção Como em estilo de produção Ideias que o John Sir Possivelmente não pôde implementar Quando estava na Fender Juntamente com o que havia de melhor Trazido de lá Sob a perspectiva dele Bom, esse é o meu palpite E são guitarras bastante caprichadas No que se refere à construção À seleção de componentes Ao funcionamento Ao acabamento À tocabilidade Ao controle de qualidade Coisas que não se percebem Imediatamente Com o olhar superficial Visualmente E de longe Essa guitarra Por exemplo Parece só uma extrato Mas as diferenças Estão mesmo nos detalhes Essa é uma guitarra Por exemplo Com raio de escala Composto Que se inicia Em nove polegadas E termina em doze Os trastes São em inox O que eu adoro Tanto pela resistência Bem maior A desgastes Ao longo dos anos Quanto Pela facilidade Em bends vibratos E o trabalho de instalação E acabamento deles A partir do que eu posso observar Nessa guitarra É brilhante Realmente impecável A escala Tem as bordas arredondadas O que é um outro detalhe Que resulta em mais conforto O alinhamento das cordas Em relação ao braço É de fato Aquilo que se espera Ou seja A sexta corda Não fica bem mais próxima Da beira da escala Do que a primeira Ou vice-versa Coisa que infelizmente Não é incomum de se ver Mesmo em guitarras De preços consideráveis O hardware Também é de primeira Uma ponte gotô 510 com bloco de aço Pestana de tusk Tarrachas com trava Aliás No caso dessa guitarra Em particular Um modelo mais antigo Pro Series As tarrachas são Spursle Mas hoje em dia A Sir oferece As próprias tarrachas com trava Os captadores São desenvolvidos Pela empresa E essas guitarras Vêm com um sistema De redução de ruído Da própria Sir Desenvolvido Para se eliminarem Os chiados Dos single coils Sem alterar As características sonoras Deles Ou seja É uma guitarra Noisless De captadores Tradicionais E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.